O dinheiro do fundão que nós pegamos, vamos pegar muito mais. Ah, e pro carinha que falou... Pra não deixar, eu tenho uma conta de campanha. E só pra comentar, pro carinha que falou, pede doação pra mãe na próxima campanha. Não, não, meu cara, a gente vai pegar dinheiro da sua mãe mesmo. Eu juro. Nossa. Podia ter também sem isso.